O novo 750S é o McLaren mais leve e potente da história. O super esportivo ganhou 30 cavalos e perdeu 30 quilos, além de ter recebido melhorias na suspensão, na direção e nova dianteira. A marca britânica acaba de revelar o seu modelo de produção em série mais leve e potente já fabricado, o McLaren 750S. O novo super esportivo está baseado em um chassi monocasco de fibra de carbono graças a isso, é 30 quilos mais leve que seu antecessor, com 1.277 quilos vazio e uma relação peso-potência de 1.7 quilograma-cavalo. A versão Spyder, por sua vez, é 49 quilos mais pesada. O coração do 750S da McLaren é o conhecido motor V8 de 4 litros da marca, montado em posição central e neste caso com 750 cavalos e um torque máximo de 800 Nm. A transmissão é automática, de dupla embreagem e 7 velocidades, e envia toda a força do motor de 8 cilindros ao eixo traseiro, exclusivamente. O novo 750S é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 2.8 segundos, de 0 a 200 km por hora em 7.2, 7.3 no Spyder, e sua velocidade máxima atinge os 332 km por hora. A McLaren estreia também neste supercarro a mais recente geração da suspensão pneumática PCC3, com geometria melhorada e novas molas, mais suaves na frente e mais rígidas atrás, e novos amortecedores, enquanto que a direção é a mesma do 720S, de assistência eletro-hidráulica, embora mais rápida, segundo a McLaren. Em relação aos freios, há discos carbocerâmicos de 391 mm na frente 381 atrás, junto a pinças de 6 e 4 pistões, respectivamente. A nível estético, o 750S evolui com um split-air mais proeminente, novas entradas de ar, para-choques redesenhados, arcos de roda traseiros ventilados e um aerofólio traseiro ativo também maior e de fibra de carbono. As rodas forjadas de 10 raios são as mais leves já montadas em um McLaren de produção em série e economizam cerca de 10 kg. No habitáculo conta uma completa instrumentação digital, comandos para os diferentes modos de chassi da resposta do motor, e estão disponíveis opcionais como bancos de corridas de fibra de carbono e um sistema de som premium.